Quem já ouviu que dinheiro não traz felicidade, melhor um pássaro na mão do que dois voando, sem dor, sem valor. Já ouviram isso? Essas são algumas das crenças limitantes em relação ao dinheiro que podem atrapalhar muito a sua relação com ele. Eu sou Fernanda Finotti Cordeiro, pós-doutora em finanças pela Universidade de Colômbia, financista do programa Financeiramente Plena e hoje estou aqui na Voito para a gente falar desse assunto tão importante. Parece inofensivo a gente dizer que sem dor, sem valor, dinheiro não traz felicidade. São algumas as expressões que a gente usa no nosso dia a dia, em conversas informais com amigos, com parentes, mas é muito importante que a gente preste atenção nessas frases que a gente está repetindo ao longo da nossa vida. Essas frases, elas estão dentro da nossa cabeça e elas funcionam como diálogos internos poderosíssimos na hora que vamos lidar com o nosso dinheiro. Mais importante ainda, essas frases estão sendo repetidas desde os nossos avós, os nossos pais e quando ainda estávamos no útero, segundo a epigenética, já estávamos criando as nossas opiniões a respeito do dinheiro. Então, se você acha que dinheiro não traz felicidade, por que você manteria esse importante ferramental na sua vida? Por que você gastaria tempo cuidando do seu dinheiro? Afinal de contas, isso está num campo bastante desprezível da sua vida, né? Ninguém cuida, ninguém faz prosperar aquilo do que não gosta. Quando você acredita que sem dor, sem valor, ou quando você repete isso, você está dizendo para sua mente que é o caminho, é o início das suas ações que, se não for muito sofrido, muito dolorido, não vai ter valor. Quem disse que precisa ser assim? Nós nascemos para ter uma vida plena, uma vida realizada e não uma vida de sofrimento. Portanto, se você acha que está difícil demais, pare de repetir coisas desse tipo para si mesmo. Quando a gente diz que melhora um pássaro na mão do que dois voando, nós estamos dizendo que só o presente importa. O futuro é algo muito desconhecido, é algo muito nebuloso, como se estivéssemos ainda na idade média. E se o futuro não é importante, para que você vai se preocupar em poupar e fazer bons investimentos? Afinal de contas, nem sabemos se estaremos vivos, não é verdade? Só que sim, a ideia é que nós estaremos vivos até os 90 anos. E quem não se preparar para isso, fisicamente, mentalmente, financeiramente, sim, terá um futuro talvez encurtado. Mas por conta das suas próprias decisões. Então, crenças limitantes, inclusive relacionadas ao dinheiro, são vetores de contaminação mental. Pare de repetir aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. E com isso, você terá uma vida mais plena à altura do seu valor. Gostou desse conteúdo? Quer ouvir mais sobre esse assunto? Então, não deixe de seguir esse canal. Nós estamos dedicados a melhorar suas finanças pessoais.